Olá torcida alvinegra! Sejam todos bem-vindos! Quer ficar por dentro das notícias do Glorioso? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Comentarista não vê Botafogo favorito na estreia, tem a vantagem do estádio lotado, mas Corinthians é melhor. O Botafogo estreia neste domingo no Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians, cercado de muita expectativa. Todos os ingressos foram vendidos, o estádio Newton Santos estará lotado, e o adversário vive uma crise após a derrota para o Always Head, Bolívia, pela Libertadores. Apesar de todos esses fatores, o comentarista Eugênio Leal, da ESPN, não vê o Glorioso como favorito. Não é favorito. O Botafogo terá a vantagem de ter um estádio lotado, isso tem um impacto, mas, se colocar na balança, o time do Corinthians é um time melhor que o do Botafogo, se você olhar um por um. O Luiz Castro teve duas semanas, é difícil ajustar o time em tão pouco tempo, mas é um time que tende a evoluir. O Corinthians vem muito pressionado, mas tem também a consciência da necessidade de dar o máximo. Será um jogo interessantíssimo, mas ainda com uma diferença técnica entre as equipes, opinou Eugênio. O torcedor do Botafogo está comemorando a volta à Elite, e o aporte financeiro da SAF e do John Textor. Mas é importante o torcedor entender, às vezes ficam chateados, é um time que está sendo montado. Não dá para cobrar que saia atropelando todo mundo e jogando uma barbaridade. Com o tempo, esperamos que o time vá ganhando corpo, não disputa torneios internacionais, terá tempo para evoluir. Ainda não é um time que você olhe e fala que vai brigar lá em cima, mas pode crescer e mudar de figura ao longo das 38 rodadas, completou. Outro comentarista na mesa no programa, Sport Center Mário Mahan também pediu cautela nesse início de Brasileirão, mas utilizou o exemplo do Crystal Palace, clube que também tem como coproprietário John Textor, para deixar os alvinegros esperançosos. Eu vejo o Botafogo com bons olhos, mas também com apreensão, porque ainda é uma ideia, esse time ainda não teve liga, não competiu contra os times que vai enfrentar na Série A. Uma coisa é jogar bem e ganhar um clássico estadual, outra coisa são 38 rodadas. É muito parecido com o início da temporada do Crystal Palace, que tinha um time em formação, sofreu nas rodadas iniciais, mas mostrou conteúdo, contou com a paciência e hoje é o nono na Premier League. O torcedor do Botafogo fecha com esse nono lugar, eu acho uma boa, o importante é não correr risco. Não é um projeto de 365 dias, é um projeto maior, afirmou Mahan. E aí galera, o que vocês acham dessa notícia? Vocês concordam com o que os comentaristas falaram? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo, e digam de qual cidade você torce pelo nosso alvinegro. Deixe aquele like, e até o próximo vídeo!